O que que o youtuber faz? Faz blog. Faz vídeo. Vou lá na banheira. Você gosta do cabelo comprido? Gosta. Vamos ver como é que tá esse cabelito. Você tá de uma capa de princesa? É. Tá puxando ou não? Não. Não? Então tá falando. Eu puxei alto e falo. Olha aqui seu cabelinho. Nossa, você foi com uma franjinha. Tá muito alta. Ah. Se dá uma voltinha no shopping e quando eu voltei já estava fruto. Agora vai ficar. Mas você também tá azulzinho, né? Olha que movimento que deu. Aquelas loucas que chegam no cabelo dele e falam assim, vou cortar. Daí quando vê, sai daqui e fez a transformação inteira, né? Chegou aqui pra cortar e resolveu que ia pintar. Pinta esse. Vou pintar. O que ficou esse cabelo? Deixa eu ver. Hum. Você gostou? Ficou muito bom? Sim. Beijo, então. Só eu que não tô de cabelo colorido nessa família? É. Ridiculado. Poxa vida. Eu lancei a moda do cabelo colorido. E já cansei. Já usei tanto que até cansei. Mas tô pensando em voltar de novo. Quem sabe. O que essa boneca tá fazendo? Ó. Ela falou. Quero banana. Ela foi no cabeleireiro também? Foi. Foi? Sabe por que eu não levei ela? Hum. Senão ela não ia cortar o cabelo dela. Ah. Eu não levei. Essa aí nem tem muito cabelo pra cortar, né? É. Eu não levei pra não cortar. Nós viemos na farmácia porque eu precisava comprar um cortador de unhas pra Skype. E aí ela fez umas comprinhas dela mesmo. Um gelinho. Escova. Batatinha. Não. Foca. Foca. Uma batatinha pra você. Gelinho. Hum. Que mais? Me mostra. Mamadeira. Que que é isso aqui? Tesouro. Pra quê? Pra cortar o cabelo do meu irmão. O famoso irmão dela, que é o Eric, que até agora a gente não sabe quem é. Mas ela tem um irmão e o nome do irmão é Eric, né? Então... Pasta de dente. Deixa eu ver. Ah, essa daqui tem flúor. Eu quero com flor, tá? Não é flor, filha. Flúor. Que que é isso? Essa fez ele no cabelo do meu irmão pra ele ficar com medo. Ela quer colocar a fivelinha na cara do irmão dela pra ficar igual o Elvis. Seria a da Elsa, do Frozen, né? É tudo que o irmão dela ela comprou. Não foi nada pra ela. Agora nós viemos de jantar. E ainda temos de ressaca, provavelmente, de todos os ramos. No final do ano. Pelo menos eu tô. Tipo assim, eles estão todos no meu estômago ainda. Não foram digeridos. Porque eu fui muito exposta à comida. E a comida fica lá naquela mesa da família o dia inteiro. Aí você acaba comendo, né? Ah, é uma comidinha confortável. Quando eu era mais nova, eu comia muito. Assim, sem noção. Principalmente porque eu comia coisas que eu não como hoje em dia. Tipo leite. Então, eram infinitos pudins. Você pegou a pimenta? Você tem que provar. Eu não sei. Tem pimenta. Mas se você quer experimentar, experimenta. A gente deixa. Esse macarrão aí, ele é bem ardido. Mas experimenta pra você ver. Não, eu não gosto. O que que vem nele? É frango? É frango. É frango. E aí, como tá seu rango? Eu basicamente só posti com uma coisa fofa. Esse frango está ótimo, mas ele tem amendoim. O que acontece? Ele entra no meio do meu dente e aí eu preciso pegar uma escova interdental e tirar ela do buraco. E isso dá muito prazer na hora. Porque até eu fazer isso, parece que eu tô usando um aparelho dental. Daqueles que puxa os dentes. E aí, você? Tá muito bom. O que você tá comendo? Arroz puro? Eu adorava arroz puro. Aí depois migrei pro arroz com ketchup. Depois arroz com queijo ralado. Aí minha mãe me ensinou a fazer arroz com ovo. Aí era arroz com ovo, presunto e queijo. E aí eu descobri como fazer aqueles capeletes no supermercado. Que vinha 500 gramas para quatro pessoas. Eu realmente era a minha refeição. Eu fazia uma panela de capeletes. Eu tive essa fase de capeletes também. E você cortou o cabelo e doeu? Não. Não. Não? Eu tenho o cabelo como tesoura e nem doeu. Aqui não é muito de cabelo. O que você tá comendo o cabelo? Ainda tá enrolado, ó. Tá. A gente tem que cortar de novo, né? Ah, a gente vai demorar pra cortar agora. Se você quiser muito no cabeleireiro, você pode ir comigo e aí a gente faz um penteado lá. Alguém corte de novo. Se você quiser ficar careca. Você quer ficar careca? Não. A mamãe já foi careca. Você já foi careca? Eu raspei uma época o meu cabelo. O que o youtuber faz? Faz bolo. Faz bolo? O que mais? Faz vídeo lá na banheira. Brinca de slime, muito slime. E joga muito videogame. Lembra que a gente comprou? A do... Lembra que a gente montou essa música? Sim. Quando ele... Eu tava vestida de cereira, gente. Eu lembro? Foi aqui quem nasceu no aquário, sonha com o oceano. Alô! 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 A gente pode fazer de novo. A gente pode fazer outra. Sabe qual? Sim. A do unicórnio inteligente. Tenho muito pum, dentro de mim. Pum, 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 pum. Ela acabou de mudar a música, é? Inteligente. Tenho muitas cores dentro de mim. Como vocês viram, era... E agora ela cantou o som. Tenho muito pum, dentro de mim. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Tenho muito pum, dentro de mim. Ah, como vocês viram, a versão original era Eu sou unicórnio inteligente, tenho muitas cores dentro de mim. Essa foi a primeira composição 100% inventada por ela. Mas podia ter várias estrofas. É. Aí a segunda estrofa, então, vai ser isso. Quanto deu a conta? É meu, é meu. Ah, tá bom. R$10,00. Ah, foi baratinho, então. Eu vou... Eu vou... Olhada. Ó. Viu? Eu saí, viu? Ah, eu vi. Ainda bem que você não caiu. Vamos embora? Vamos embora. Tchau, gente. A gente vai embora.